Olá pessoal, meu nome é Leonardo Hipólito e essa é a nossa primeira videoaula de algoritmos. Vamos utilizar aqui uma linguagem de programação chamada G-Portugal, que é uma linguagem em português, como o próprio nome sugere. E atualmente essa nossa versão é 1.1, que foi lançada em 20 de 8 de 2010, um pouco antiga, só que vai servir perfeitamente para a intenção deste curso, que é ensinar a lógica de algoritmos. Você pode baixar o G-Portugal no próprio site oficial, que é esse daqui. Tem na descrição do vídeo também o link. E você vai precisar também do Notepad++. Então você pode baixar o Notepad++ no site oficial também, que é esse daqui, também está na descrição do vídeo. Você faz o download do Notepad e instala ele normalmente, como qualquer outro programa. E depois você faz o download do G-Portugal e instala ele também. Não tem nenhuma configuração adicional necessária. Bom, feito o download do Notepad instalado, e depois você está instalado o Portugal, você já está com tudo preparado para poder começar a programar algoritmos, a fazer algoritmos. Então aqui eu já abri aqui o meu Notepad++, Notepad++, e agora aqui a primeira coisa que eu vou fazer vai ser selecionar a linguagem. Venho aqui em linguagem e escolho, aqui nas últimas opções, G-Portugal. Feito isto, eu vou começar aqui o meu algoritmo. Nesta videoaula vamos aprender a fazer somente um algoritmo simples, que vai exibir uma mensagem na tela, Alô Mundo, como é comum se fazer em início de linguagem de programação. Qualquer linguagem de programação, a primeira coisa que você aprende a fazer é o Alô Mundo, e que não vai ser também diferente. Então coloco aqui o algoritmo, você pode ver que ele já fica colorido também, ajuda bastante na hora de você desenvolver seu algoritmo. Aqui o nome do seu algoritmo, Olá Mundo, ponto e vírgula, você coloca início, você pode ver que não ficou colorido, por quê? Porque faltou o acento aqui. Então início, imprima, abro parênteses, fecho parênteses, dentro das aspas aqui eu coloco Olá Mundo, que é a mensagem que vai ser exibida na tela. E aqui, por último, fim. Feito isto, eu vou salvar o meu programa, eu vou colocar aqui o nome dele como Olá Mundo, ponto, gpt, de gportugal, aqui, lembrando aqui, está selecionado todos os tipos, clico em salvar, em seguida, eu venho em executar, compilar, você pode ver que apareceu aqui, mensagem compilada, com sucesso, não ocorreu nenhum erro, pressiono qualquer tecla, depois, de gportugal, executar. aqui no meu, acontece aqui um erro, é apenas um problema, que aparece uma mensagem do Avast, ou apenas coloco continuar executar, por isso, a demora de execução do programa, não é que ele seja lento, é apenas que exibiu essa mensagem do Avast, na tela, e eu necessitei de clicar no botão, para poder continuar executar o programa, porém, não é nenhum vírus, nem nada do tipo. Então, aqui você pode ver que, não apareceu o acento do Olá Mundo, isso é comum também, em qualquer outra linguagem, Pascal, e diversas outras linguagens, que não possuem interface gráfica, com o C também, acontece isso. Aqui você tem também, as teclas de atalho, para poder compilar e executar, que você aperta somente F7, e depois F8, e ele já compila e executa, o seu algoritmo. Isso facilita bastante, na hora de você, fazer os seus algoritmos, porque você tem como testar, tem como você fazer, um teste de mesa, já mais prático. Bom, vou ficando por aqui, até a próxima, quando vamos já começar, a entender um pouco mais, sobre algoritmos. e aqui nós,